Homens que agradam, não agridem. Este é o projeto que, a partir de agora, irá percorrer locais de grande concentração do sexo masculino em busca de conscientizar homens sobre a importância do respeito, carinho e cuidado com suas companheiras. O projeto foi desenvolvido pelo Núcleo de Promotorias Especializadas no Enfrentamento da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Cuiabá e contará com palestras orientativas que serão realizadas por promotoras que compõem o Núcleo. Melhor do que combater o crime é evitar que o crime seja praticado. E um projeto educativo é, sem dúvida, uma política pública de qualidade que, depois de nós alcançarmos números significativos de diminuição do número de feminicídios na nossa capital, onde não tivemos uma só mulher assassinada neste ano por questões relativas à violência doméstica em Cuiabá, temos que partir para projetos educativos para prevenir esse tipo de crime. Durante a palestra de lançamento, a promotora de justiça e idealizadora da iniciativa fez um alerta ao público presente. Por meio de números, ela mostrou que o cenário é grave. Levantamentos estatísticos nacionais comprovam que a cada cinco minutos uma mulher é agredida no país. O Brasil é um dos cinco países com maior índice de violência contra a mulher. Estudo detalhado sobre esse tipo de covardia, denominado mapa da violência, apontou que em 2016, em média, 13 mulheres foram assassinadas por dia. Ou seja, uma a cada duas horas. A palestrante, promotora de justiça do Estado do Espírito Santo, elogiou a capital matogrossense, já que em 2016, Cuiabá não registrou nenhum feminicídio. É importante que a gente entenda de onde nós saímos, o momento que nós estamos, para a gente se apropriar desses direitos e a gente continuar avançando. Eu sou do Estado do Espírito Santo, nós temos tido sim uma melhoria significativa das políticas públicas por todo o Brasil. Aqui no Mato Grosso, vocês estão completando o mês de novembro, hoje é o dia 28, espero que vocês encerrem o ano sem nenhum homicídio de mulher. Isso sim, com certeza, é resultado de ações interligadas de toda a rede, de atores do Ministério Público, do Judiciário, a Polícia Militar, sempre aqui presente, a Polícia Civil. Então a gente acredita que nós estamos começando a dar sinais de estar no caminho correto para o enfrentamento à violência contra a mulher. O projeto está sendo desenvolvido em parceria com o Tribunal de Contas do Estado, Assembleia Legislativa, Sala da Mulher e Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social, Assetas.